Gostei dia, gostei, vamos ver se ele vai sair correndo, enquanto isso, nossa, 13 mil de vida o Dragão Ancião, vai brincando, o Swiffer até jogou o buff do azul na cara do Dragão Ancião, mas não tem muito pra onde ele correr, enquanto isso o Zentino está saindo, vai ter o teleporte já do Imórtor, ele vai tentar chegar pelo menos pelo flanco, tentar enrolar o máximo que pode, nossa o Dragão resetou, Dragão resetou, acabou vacilando um pouco aqui a equipe da The Chiefs, perde agora já o seu mid lane na Dark Passage, a luta prossegue, o Dragão continua sendo feito, Garante agora o Dragão Ancião com o buff do Barão, parte pra cima a The Chiefs, vai ter a vantagem numérica por 50 segundos, e olha só o Brown, ele está passando lá por cima, quem está perseguindo é o Swiffer, e matou, está ali a eliminação garantida nas mãos do Swiffer, Girei também vai caindo pouco a pouco, o jogo vai desandando para a equipe turca, o Spook senta se reposicionar, ele está atacando a toga e ainda sobrevive, perde o anjo guardião Girei, vai nascer, já vai morrer, daí pra base, Garante 3 eliminações, a The Chiefs vai pra vitória Tichinha! É, com uma chamada de Barão, Dragão Ancião, o Imórtero morreu sem gastar Zônia, Toboco, o Imórtero não podia ter sido pego nessa luta pelo Dragão Ancião, sim, sem gastar Zônia, a Chiefs vai para a vitória! É isso mesmo meu caro amigo, já cai a primeira toga do Nexus, é o Windy tenta segurar no desespero junto com o Zentinoad, mas é complicado, o Windy ainda pode ser eliminado, mas não adianta nada, nossa senhora! O Raze garante eliminação, totalmente embursado do Zentinoad, é o Windy vai caindo na sequência, o Raze ainda tentou ser parado, ele agora sendo eliminado pelo Imórtero, Double Kill nas mãos dele, neutralização, e o jogo não vai acabar Tichinha!